Olá! Neste encontro, vamos falar da prosa contemporânea. Bom, você já sabe que a prosa é todo texto que não se caracteriza como verso dentro da estética formal das poesias. Então, a prosa contemporânea é esta escrita literária que permeia nosso cotidiano nos romances, nos contos e nas crônicas. É preciso lembrar que contemporâneo é tudo aquilo que está atualizado dentro de um mesmo recorte histórico, ou seja, nossa contemporaneidade literária vem se desenvolvendo desde o pós-modernismo, ou dos anos de 1950. A palavra mais repetida para conceituar a literatura contemporânea é multiplicidade. Todas as críticas literárias voltam-se para essa característica como sendo a mais importante das produções desse período, por revelar a mistura de tendências e a liberdade de estilos. Então, vamos lá! Partindo do princípio de que a literatura, assim como as outras artes, é a expressão da realidade, é preciso conhecer o contexto histórico em que se instalou a contemporaneidade na literatura brasileira. Sendo assim, vamos relembrar as aulas de história para rever acontecimentos importantes ocorridos em nossa sociedade que mudaram o panorama da cultura brasileira para sempre. Dessa maneira, entenderemos muito melhor o momento histórico em que se estabeleceu a prosa contemporânea e alguns movimentos culturais, como o tropicalismo, que, de dentro do cenário musical, produziu também letras de canções que expressavam muitos anseios políticos e sociais do povo brasileiro, enquanto a história do nosso país se desenrolava. A década de 1950 ficou conhecida como o período dos anos dourados, por ser um tempo de boas expectativas que, com o passar dos anos, se mostraram frustrantes. Em 1954, o presidente Getúlio Vargas, que cumpria seu segundo mandato, se suicidou. Vargas já havia governado o país de 1934 a 1945, no período conhecido como Estado Novo, durante a primeira ditadura militar no país. Café Filho assumiu até Juscelino Kubitschek ser eleito presidente em 1956. Seu governo foi um período de notável desenvolvimento econômico e relativa estabilidade política. Era inovador, idealizou e construiu Brasília, que foi inaugurada em 1961. Como seu lema era crescer 50 anos em 5, proporcionou ao Brasil uma industrialização acelerada e construiu muitas rodovias. É importante saber que muitas emissoras de rádio e TV foram instaladas, assim como jornais e revistas, o que ampliou muito a circulação da informação pelo país. Jânio Quadros foi eleito logo depois da morte de Juscelino Kubitschek. O lema do novo presidente era limpar o país dos corruptos de então. Entretanto, renunciou sete meses depois de assumir a presidência da República, ocasião em que assumiu João Goulart. Mas Jango era temido pelos conservadores, que acreditavam que ele instalaria uma ditadura socialista. Houve então o golpe militar em março de 1964, que perdurou até 1984 e estabeleceu um longo período de censura e repressão política. Foi um tempo marcado por torturas, exílios e morte. Entretanto, como precisavam burlar o ato institucional 5, que punia a liberdade de expressão, os artistas, músicos e escritores se empenhavam em criar meios para que as suas produções artísticas fossem ainda mais provocadoras, como num protesto velado. Esse comportamento foi um divisor de águas na cultura brasileira, e a música passou a ser a grande aliada da literatura. Nas entrelinhas das canções estava o engajamento e vontade denunciadora dos males sociais e repressores. O tropicalismo foi um dos movimentos de grande importância nesse cenário, e pretendia afastar o nacionalismo ingênuo que as elites acreditavam ser o pilar do crescimento do país. Artistas como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, os Mutantes e tantos outros, emergiram em uníssono para estabelecerem um bom diálogo entre todas as tendências da época, o que fomentou a palavra de ordem nas artes, multiplicidade. Como já foi dito, o período foi de grandes mudanças no panorama literário brasileiro, e, portanto, desse momento nasceu a multiplicidade como sendo a principal característica das produções literárias de então, sobretudo nas formas de romances, contos e crônicas, que seguiram as tendências do romance mundial. No romance policial, o político, histórico, urbano e social trazem os dramas cotidianos que antes eram substituídos por temas tradicionais da literatura. Seus maiores expoentes são Rubem Fonseca, João Ubaldo Ribeiro, Inácio de Loyola Brandão, Marcelino Freire, entre outros. O romance intimista percorre o fluxo do pensamento com naturalidade. A presença feminina começa a ser percebida como a de um desejo pelo protagonismo da própria vida. Esse texto literário discorre sobre dramas pessoais e temas psicológicos. Quem representa a gama de autores desse tipo de texto são Clarice Lispector, Ligia Fagundes Teles, Marina Colassante, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Dalton Trevisan, entre outros. Vamos ler o texto de Dalton Trevisan, um autor que privilegia os sustos cotidianos, as improváveis atitudes sociais que balizam o comportamento ético em sociedade e os dramas pessoais que causam dor nas mais diversas situações. Vamos lá. Apelo Apelo Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia. Sentia a falta da pequena briga pelo sal no tomate. Meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Que fim levou-se a carrolha? Venha para casa, senhora, por favor. Vejamos as opções e o que pede o enunciado da questão. Marque a opção que melhor caracteriza a senhora. A alternativa correta é a B, cuja resposta diz que o que melhor caracteriza a senhora são os aspectos de dona de casa eficiente, pois a casa parou, a mesa ficou posta, o leite coalhou, os jornais não foram guardados, perdeu-se os sacarrolhas. Entretanto, é necessário perceber os reais motivos das saudades que acometem o personagem que narra e que não estão ligados ao fato de senhora ser uma dona de casa eficiente, o que é somente um bando de fundo para o real motivo do apelo. Por isso, não podemos deixar de investigar os detalhes que marcam a contemporaneidade neste conto de Dalton Trevisan, uma vez que os detalhes que encontramos no texto nos contam que o narrador sente a falta da companhia da mulher que partiu e que tudo lembra sua presença, pois a narrativa está permeada de sentimentalidades disfarçadas nos afazeres domésticos. Há aspectos psicológicos que revelam as aflições que a saudade está trazendo ao cotidiano do próprio homem. Além disso, há uma aproximação de dois gêneros textuais que também é marca contemporânea, pois o texto começa como um conto, mas logo fica muito parecido com um apelo feito através do gênero textual carta àquela senhora e utiliza, inclusive, primeira pessoa. Vamos ler o exercício 2. Assinale a opção em que a palavra, entre parênteses, se assemelha ao significado das palavras destacadas dentro do texto do Dalton Trevisan. A alternativa correta é a A, que nos explica que a saudade faz com que ele tenha impressão de vê-la pela casa a olhar rapidamente ou de relance para o espelho. Entretanto, há na escolha dessas palavras mais que um jogo de combinação. Há intenções de dizer aquilo que o sentimento representa, ou seja, o desânimo que a falta dela provoca, as obrigações, os anseios, as expectativas ou desejos que os dias despertam durante a corrida do tempo. Outra questão do texto contemporâneo é a presença de aspectos do cotidiano que revelam perspectivas psicológicas. O leite que qualha, não demonstrando desleixo simplesmente, mas marcando a passagem do tempo novamente, enquanto ele se dá conta de que senhora não está lá de verdade. Bem, assim terminamos nossa viagem pelas características do texto literário, que começou a tomar forma lá atrás, no pré-modernismo, e se sedimentou durante o reconhecimento da modernidade em todos os aspectos. Se nunca deixarmos de considerar, então, que as artes, inclusive a literatura, é uma forma de expressão social dentro do recorte histórico em que ela está inserida. Pensemos na literatura contemporânea como texto artístico que tem liberdade de alcançar o que e quem ele quiser. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho